Olha que exercício bacana para a gente resolver hoje! Vem comigo, gente! Meu nome é Tamire, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vem comigo que é muito simples! Qual é a medida do raio, do diâmetro e da corda AB? Olhando assim dá um sustinho, né? Mas é questão tranquila de se fazer. O que é raio, gente? É um segmento de reta que vai do centro até a extremidade. Imagina como se fosse uma raia de bicicleta. O diâmetro é duas vezes o raio, é raio mais raio. Então o diâmetro é a maior corda da circunferência, que vai de uma extremidade a outra passando pelo centro. Isso que é diâmetro. Então o diâmetro é essa corda em vermelho aqui. E a corda AB é outro segmento de reta que vai de uma extremidade a outra, não necessariamente passando pelo centro. Beleza! Agora tá tranquilo. Então vejam, eu quero achar a medida do raio, do diâmetro e desta corda aqui. Como que eu vou fazer? O raio X mais 3Y é do mesmo tamanho, né? A mesma medida de o 2X mais 4, não é? Porque a raia da bicicleta todas são iguais. Se for comparar, né, gente? Então vai ficar assim, ó. X mais 3Y, este raio aqui, ó, do centro O até a extremidade, é igual a este raio aqui, que é o 2X mais 4. Este pedacinho aqui, ó, vale 2X e este pedacinho vale 4. Então juntamos os dois, vai dar 2X mais 4. Beleza! Muito tranquilo. E agora? Aqui, veja bem, tem duas incógnitas, né? Duas letras. Não tem como eu resolver muita coisa aqui por enquanto. E aí, o que eu vou fazer? Essas duas cordas aqui, esses dois pedacinhos daqui, né, de A até aqui e daqui até B, tem a mesma medida, né? Porque tem um segmento perpendicular aqui, ó. Então vai ficar IX mais Y é igual a 2X menos Y. E aqui a gente montou um sistema de equações com duas incógnitas. E agora, o que a gente vai fazer? O que eu posso resolver? Eu posso separar, agrupar, né, as letras iguais em cada equação. Então eu posso fazer aqui, ó. Neste caso aqui, dessa equação de cima, eu vou deixar o X sozinho. Porque eu já percebi que se eu passar esse X pra cá, vai ficar 2X menos X, que vai dar X. Então eu vou deixar o... Mais 4, hoje eu vou passar pro lado de cá também, da primeira equação. Então vai ficar menos 4, a gente troca o sinal. Igual a 2X, que já está aqui, mais X, passa pra cá, fica menos X. Continuando aqui, gente, ó. 3Y menos 4, não dá pra fazer nada. Vai ficar 3Y menos 4. Igual a 2X menos X, que vai dar X. Ótimo! Então a gente isolou o X, né? Vai ficar mais tranquilo agora. E aqui, eu vou utilizar o mesmo artifício. Eu vi que se eu passar o X pra cá, vai fazer 2X menos X, que vai dar X. Então eu vou colocar Y menos Y. Passa pro primeiro menos, fica mais Y. Y igual a 2X, que já está aqui, mais X, fica menos X. E agora, Y mais Y, que vai dar 2Y, igual a 2X menos X, que vai dar X. Ótimo! Então eu vou pegar essas duas equações, eu vou escrever ela aqui embaixo, né? Pra ficar mais fácil pra gente visualizar. Vai ficar assim, ó. X é igual a 3Y menos 4, e X é igual a 2Y. O que que eu posso fazer? Eu posso escolher qualquer uma das duas equações pra substituir. Mas veja, aqui falou que X é igual a 2Y. Então nessa equação de cima aqui, o lugar que tiver o X, eu vou colocar 2Y, que vai ficar mais simples. Então vamos lá. O X é 2Y, igual a 3Y menos 4. Vou passar o 2Y pra cá, porque se eu passar o 3Y pra lá, vai ficar negativo, vai dar mais trabalho. Então eu vou passar o 4 pra cá. Menos 4 fica mais 4. Então fica 3Y menos 2Y. Y é igual a 3Y menos Y, que vai dar 4. Beleza, então o Y a gente achou. E agora a gente tem que achar o valor de X, pra depois a gente substituir aqui pra achar os valores do raio, diâmetro e corda. Então o Y vale 4. Nessa equação de baixo aqui, o lugar que tiver o Y, eu vou colocar o 4. Simples assim. Então vai ficar X é igual a 2 vezes 4. X é igual a 2 vezes 4, que vai dar 8. Ótimo, pessoal. E agora? Nós achamos o valor de Y e de X, né? Que são as incógnitas dessa circunferência. E agora pra gente achar os valores do raio, diâmetro e corda, é só substituir. Vejam. O Y vale 4 e o X vale 8. Então se a gente substituir aqui, ó. O X é 8, né? Vai ficar 8. Mais 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4, que vai dar 12. E 12 mais 8, que vai dar 20. Beleza. Então quer dizer que o raio... Escrevi aqui no cantinho, ó. O raio dessa circunferência vale 20. Se o raio vale 20, o diâmetro é raio mais raio, né? Não é o dobro do raio. Então do O até essa extremidade é 20. Inteiro aqui é 40. Então diâmetro... Diâmetro é igual a 40. E a corda AB vale quanto? Substitui, né? 8 mais 4. Então aqui, ó. 8 mais 4, que vai dar 12. Se eu substituir aqui, ó. 2 vezes o X, que vale 8. Menos o 4. 2 vezes 8, 16. Menos 4, que vai dar 12. Então a corda é... Corda AB, né? De A até B é 12 mais 12, que vai dar 24. Então a corda é igual a 24. E acabou o exercício. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Aparentemente, parece ser difícil, né? Que a gente olha essa circunferência com esse monte de letra e dados. E a gente pensa que não vai dar conta de fazer. Mas dar conta, com tranquilidade e com muita atenção, a gente consegue fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. E se aprendeu e se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende! Compartilha! Compartilha! E aí E aí